O céu da beira Marnotte te mostrou um pedacinho no começo do programa, uma homenagem a 2023 que começa com tudo, né? A velha senhora estava impecável, aquela cascata tradicional voltou a acontecer, todos nós comemoramos por isso, né? Festa de Réveillon contou com um baita de um esquema muito bem organizado e as pessoas curtiram numa boa. Inclusive espaço exclusivo para os profissionais que trabalharam, né? Nesse evento gigantesco para aproveitar com a família. Vamos ver aqui na tela do BG como é que foi, tem reportagem que a nossa equipe foi lá para ver tudo de perto. 2023 começou animado para quem escolheu a beira Mar Norte para passar a virada. Uma multidão ocupou as pistas e os bolsões para prestigiar o retorno da festa de Réveillon na avenida mais famosa de Florianópolis. O tempo ajudou também, está uma noite linda, as pessoas estão chegando, já tem muita gente na beira Mar, são 10 horas, um pouquinho mais que 10 horas. E a festa está muito bonita e vai continuar bonita desse jeito. No palco montado em frente ao trapiche, bandas locais deram o ritmo deste início de ano. O pessoal curtiu, dançou e aprovou. Primeira vez em Florianópolis? Não, já é a oitava vez. O que você está achando dessa festa bonita aqui na beira Mar? Como sempre, sensacional. Para fazer a festa acontecer, teve gente que trabalhou e muito, mas foi recompensado. Mais de 500 pessoas trabalharam na organização da festa e para aqueles colaboradores que trabalharam na noite de Réveillon, um camarote foi montado neste local privilegiado, ao lado do palco, para as famílias poderem brindar juntas o ano que chega. É o caso da Joanita, que curtiu a virada com a família, mas logo depois teve que pegar no batente. Para a gente é muito gratificante poder aproveitar com a família a virada do ano e depois, meia-noite e meia, a gente começa a trabalhar, né? É um batalhão de quase 200 colaboradores, servidores da prefeitura, e nós não achamos justo que eles venham trabalhar e as famílias fiquem em casa. Então nós queremos esse espaço, um espaço modesto, mas bem receptivo, para que eles pudessem trazer marido, esposo, etc, esposa, filhos, pais, mães. Então está uma verdadeira festa, tem quase 300 pessoas convidadas aqui. Teve também quem fez o seu próprio camarote e ocupou os canteiros da avenida com cadeiras e coolers. Lugar privilegiado para assistir a queima de fogos, a grande atração da noite. Foram 12 minutos de cores e luzes no céu, dignos de registro para ficar para a eternidade. Depois, a ponte Ercílio Luz roubou a cena, com um show pirotécnico que parecia ensaiado, e terminou com a tradicional cascata de fogos. 2023 chegou em grande estilo na capital catarinense. Apenado, é claro... Viver em paz, né?